Você faz parte do nosso programa de universidade. Junge-se ao nosso clube de prédios e é com isso. Você pode acompanhar ótimas vocais. E não esqueça, se precisar de ajuda, chame o cara do vendedor. Oi. 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 Eu posso ajudar o senhor? Você acha que eu não sei cortar uma corda? Não, é que a gente faz isso para os clientes. Tá achando que eu vou acabar me cortando e sujando o chão de sangue para processar vocês? Não. Então não quero sua ajuda. Tenha um ótimo dia. Idiota.